Sim, acho que esta que é a palavra certa, a verdade é essa. Sinto mais confiante, sinto a mesma ambição e determinação e sinto a mesma paixão por aquilo que faço e o facto de estar uma vez mais à frente dos destinos do Sporting de Braga, mas mais confiante também por aquilo que foi uma experiência passada, uma demonstração de capacidade que pode ser mensurável naquilo que foi os resultados obtidos internamente e naquilo que foi a classificação que tivemos e uma chegada a uma final da taça, portanto tudo isso ajuda a que possamos estar confiantes nós enquanto equipa técnica, mas também com aquilo que é o manter de uma base sólida da própria equipa, reforçada como já disse também com um grande critério, com uma grande seleção para podermos de facto ter esses jogadores a acrescentar valor e nesta altura sou um treinador extremamente satisfeito com aquilo que tenho à minha disposição, porque tenho um grupo de jogadores de grande qualidade e um grupo de homens excepcionais e com tudo isso me transporta ou me alimenta de confiança para aquilo que aí vem. Compete-nos a nós confirmar exatamente isso, ou seja, podermos de facto ser uma equipa que seja muito difícil de ultrapassar, mas para isso terá sempre que ser assente naquilo que é a nossa capacidade em cada um dos jogos, darmos o nosso melhor, porque de facto temos uma equipa com bons valores individuais, procuramos e tentamos para que isto possa ser também uma boa equipa para que dentro daquilo que é a qualidade que temos podermos fazer sempre o nosso melhor. O nosso melhor daquilo que nós prometemos há uns tempos atrás era sempre olhar para aquilo que fizemos o ano anterior e tentar superar e melhorar. E esse vai ser o nosso desafio, um desafio que será mais direcionado para dentro, mais para nós próprios, de que forma nós somos capazes de nos desafiar e superar.